Olá, vereador Reginaldo Trípoli, Chechel Trípoli. Estou fazendo esse vídeo para alertá-lo a não dar continuidade a mais um ano na presidência do vereador atual presidente Eduardo Tumar. Por quê? Porque ele está proibindo o cidadão comum de entrar na Câmara e promover cidadania. Enviemos a vossa excelência um parecer do Ministério Público onde ele diz que não proíbe ninguém. O que todos os vereadores sabem que é mentira. Lixo apoia lixo. Hora de limpar esse lixo da Câmara, da presidência. Chamamos você à consciência. Um abraço, vereador.